Olá, bem-vindo ao Curta Libras. Hoje conheceremos um casal onde a esposa é surda e o marido é ouvinte. E veremos os desafios do início desse relacionamento no quesito comunicação e o aprendizado da língua de sinais, utilizado por ambos hoje, inclusive pelo filho. Não percam essa história aqui no Curta Libras. Cachorro Cavalo Elefante Foca Girafa Gato Jacaré Macaco Leão Ovelha Peixe Passarinho Rato O meu nome é Aline, esse é meu sinal e eu sou surda. Você Meu nome é Leandro, esse é o meu sinal, sou ouvinte. Esse é meu filho, o nome dele é Immanuel e ele é ouvinte. Nós estamos casados há quatro anos, estamos juntos, somos uma família. Quer tomar banho? Vamos tomar banho? Olha, ele está feliz. Agora ele tem mais atenção, a visão está mais aguçada, agora ele tem seis meses. Ele entende o sinal de banho, comida, mamãe, papai, comida, só. Ele sabe pouco os sinais, mas ele adora tomar banho, fica muito feliz, olha aí. Olha, a água, só isso. Eu não sabia ali, né? Eu aprendi porque eu conheci ali, né? Um contato com ali, né? E foi pra fora, então a gente se encontrou e eu precisei aprender, né? Não foi difícil, o contato ajuda muito e a nossa vida é normal. E a questão do filho, eu nunca pensei que fosse um problema futuro se nascesse um filho surdo, porque eu não tenho problema, mas eu aprendi, o contato ajuda a ensinar, a aprender, né? A aprender. E a Lili tem um relacionamento, né? Boa, sem problema nenhum. Eu aprendi muito pela comunicação. Eu aprendi primeiro, né, o ABC e depois ela me apresentou para os amigos surdos, né? Sociedade toda surda. E aí eu observei que precisava perder o medo, né? De comunicar. E acho que isso ajudou. Nós nos encontramos pra fora. Ele me paquerou, tentou conversar oralmente comigo durante uma dança. Eu não ouvi. Disse que era surda. Aí tentamos nos comunicar por mímica, expressões faciais. Depois de uma semana, pelo Facebook a gente combinou de se encontrar. Aí o Leandro pesquisou sobre o alfabeto manual. Ele buscou isso. Treinou algumas palavras. No começo eram mensagens no celular. Mostrava o celular, ele lia, respondia. Depois decidi parar de usar a escrita. Queria falar em libras. Foi difícil no início, mas ele foi aprendendo. Me pediu alguns materiais em libras, estudou, me perguntava sinais. Eu ajudava. E foi assim. Eu convidei ele pra conhecer a comunidade surda. Ele conheceu meus amigos, tentou conversar com eles. Nós íamos em churrascos com os amigos. E ele sempre comigo. Ele quis jogar futebol. Partidas entre ouvintes e surdos. Ele jogou. Ficou muito feliz. Era visual. Diferente. Não tinha som. Ele sempre ia. Ele adora. Já tem muitos amigos surdos. Olha pra mamãe. Ó, eu, mamãe. O bilinguismo é necessário. Quando o Emmanuel crescer, ele vai começar a sinalizar. Com dois anos, ele começa a analisar. E já tem que usar libras. Eu já falei que precisa falar em libras, porque a avó não sabe. A avó não sabe nada. Eu sempre falo o que tem que aprender. Ela só observa. Português se aprende. Ele é ouvinte. Mas libras é difícil. Precisa ter atenção. Eu tento ensinar. Ela fica braba, mas eu falo. Poucos amigos sabem libras. Eles têm vergonha. Na minha família, meu primo sabe libras. Ele sempre encontra com o Leandro. Os amigos do curso que eu faço querem muito aprender libras. Eu trago eles pra ter contato com a Aline. Já outros amigos que eu tinha, antes de namorar a Aline, foi difícil. Eles tiveram que ultrapassar barreiras. Não mantiveram o contato, então o ensino ficava fragmentado. Às vezes as pessoas veem a Aline e ficam com vergonha. Com medo de encontrar com ela. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Eu quero fazer um pedido para todas as pessoas ouvintes. Não tenha um preconceito com os surdos, porque isso é desnecessário. Para melhorar sua vida em sociedade, aprenda libras. Libras é fácil. Eu fico observando nas lojas, TV, nas ruas, nas passarelas. Quando eu vejo um surdo, as pessoas se referem a ele como surdo-mudo. Não façam isso. É só surdo. As pessoas veem um surdo e ficam com pena, mas os surdos são muito espertos. Tente se aproximar e interagir com ele. Aprenda libras. Aprenda libras. Porque teu país é bilíngue. Que família linda! Com certeza, essa criança crescerá bilíngue, sinalizando a libras e falando a língua portuguesa. Até a semana que vem, no próximo Curta Libras! Olá! Tudo bem? Meu sinal é esse. Assistiu ao Curta Libras? Gostou? Agora, eu vou ensinar 5 sinais sobre esse episódio. Vamos aprender? Casado Filho Comunicação Família Mãe one Na 植